1, 2, 3, meninos! Calma aí! Ô, Pietro! Calma! Calma! Posição! Vai acompanhando! Salve o foco! Salve o foquinho! Salve o foco! Pietro! Salve o foco! Salve o chefe! Salve o chefe! Salve! Boa! Boa senhora! Crie bro! Patrico no foco! Passa por aqui! Coça! Passa por aqui! Passa por aqui! Baudinho, vamos! Baudinho, bateu! Baudinho, bateu! Agora é bom, você mexa? Olha o passe! São altos, meus irmãos! Baudinho! Vai cair! É isso aí! Stavala, vai cair! Pô, cara! Não! Não quero nada! Não quero nada! Eu não quero nada! Não quero nada! Vamos! Entendeu? Tá indo, amigo! Entendeu? Entendeu? Entendeu os únicos? Entendeu? Tome! 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 Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente. E era mesmo. Aí em cima. Pode ficar aí em cima. Só a gente pode subir um pouco, pode subir um pouco. Marcos, não tem aqui, ó. Só protege, só protege, só protege. Abre aí! Puxou! Tá bom, tá bom! Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Viva a gente! Viva! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Tchau, gente, Matheus! Tchau! Nessa casa sua chef! Tipo da Argentina! Vamos aos votos! Vamos à fair! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal! O que é que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O 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 que é? Não比如. O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CHURSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! P2 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 A matéria, a matéria Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salve! Duas faltas, gente! Vão de um! Vão de um! E duas paradas, tá? Ele já é gentil dentro da régua! Rolandão! Olha o chute que você faz! Vamos! Ele é solto! Ele é solto! Ele é solto! Vá! Sistido! Vá! Vá! Abertura! Essa bola não pode passar. Olha o melhor. Vai, Arthur! Vai, Arthur! Aê! É certo! É certo! Passa já, Arthur! Arthur, Arthur! Vamos lá, Arthur! Pesa! Vamos lá, Ana, Arthur. Vamos lá, vamos lá, vino! Vamos lá! Vamos lá! Volta! Volta! Volta, Volta! Volta! Volta, Volta! Volta, Volta! Volta! Vem! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu faço cinco, Pedro! Marcos! Ô, Pedro! Faz um simples, eu quero um gol! Gol, Pedro, é sua? Diaz, diaz! Váquem! 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 Vamos lá! 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 Mais a um! Vamos lá! 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 Obrigado. Obrigado. Vai jogar ainda mais? Vou ver. Lateral aqui de uma frente. Lateral aqui de uma frente. Não? Sim, vamos lá, né? Eu vou? O que é isso? Obrigado! O que é isso? 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 O que é isso?